Pessoal, vamos falar sobre o aumento do preço dos combustíveis que foi anunciado pela Petrobras agora e que tem impactos muito ruins em um monte de áreas, sendo o pior desses impactos na área política. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Caju de Óculos, Franklin MMCC e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje eu estou usando justamente a camisa do combustível sem imposto, que é um movimento muito legal aqui no Rio, que pretende justamente fazer uma série de eventos de rua para levar essa ideia de que imposto é roubo, que deve-se reduzir impostos no Brasil. É uma ideia bacana, confere lá o site deles, é csibr.org. Pois bem, o que aconteceu? Aconteceu, ontem, no meio de um feriado, a Petrobras anunciou um aumento de 14% no diesel e 5% na gasolina. Olha só, por mais que você ache isso um absurdo, a verdade é que estava mais do que na hora desse aumento acontecer. Os preços dos combustíveis lá fora continuam subindo. Não tem jeito, a Petrobras não pode arcar com esse custo. É injusto exigir da empresa esse tipo de coisa. Então, o correto é, deixa aumentar, tem que aumentar mesmo. A Petrobras ficou segurando esse preço por muito tempo. E, lembra, o que aconteceu em 2014 foi o pior dos mundos, que a Dilma realmente botou a mão lá dentro, proibiu aumentar o preço da Petrobras, aumentar o preço da gasolina, e ficou até o dia da eleição. Quando acabou a eleição, ela subiu de novo o preço e teve que subir uma patacada, porque no final das contas não tem jeito, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. O combustível lá fora está mais caro. Não existe esse papo de que, ah não, mas o Brasil é autossuficiente. Não, o Brasil não é autossuficiente porque ele importa muita coisa. Ele até pode produzir tanto petróleo quanto ele consome, mas ele precisa importar muitos derivados, muitas coisas lá de fora. E o pior de tudo é, a indústria de petróleo como um todo, ela precisa de muito investimento o tempo todo. O pessoal está falando aí dos lucros astronômicos da Petrobras, mas o fato é que ela precisa ter esses lucros astronômicos, porque todas as empresas dessa área estão tendo lucros astronômicos. Se o lucro dela for menor, os investidores não vão aportar dinheiro nela. E daí ela vai acabar ficando para trás, vai acabar diminuindo a produção com o tempo. É o que o pessoal percebeu ontem. Como ameaçou-se intervenção do governo na política de preço da Petrobras, as ações da Petrobras já caíram em função desse tipo de coisa. Então, olha, é lógico que essa notícia é ruim. Aumento de preço nunca é bom. Para Bolsonaro, no ano de eleição, é algo terrível, não tenha dúvida. Mas é o menos pior a se fazer nessa hora. Se você segurar preço, vai faltar combustível, a gente vai chegar numa situação como está a Argentina, em que é muito pior a situação lá, porque você não consegue mais achar diesel. Congela preço, segurar preço, meu amigo, é o mesmo que faltar. A gasolina, a Petrobras, cada litro de diesel, ela está comprando por uma grana e vendendo mais barato aqui no Brasil. Então não tem como ela sustentar isso por muito tempo. É um erro enorme achar que isso daí é culpa da Petrobras, ou que ela tem que manter. Não, a culpa é da conjuntura econômica mundial como um todo. Tem que aumentar mesmo o preço. É chato, é chato pra caramba. Eu não gosto, não. Vou gastar mais dinheiro. Muitos produtos vão ficar mais caros, porque a gasolina acaba sendo um fator que entra na conta de muitos produtos. Mas é aquele negócio, não tem o que fazer. Essa ideia de controlar preço é a pior coisa possível. Mas é o sentido que está indo o Lira. Pelo menos ele ficou injuriado num primeiro momento, falou em demitir o cara da Petrobras e não sei o que lá. Lembrando que o Bolsonaro já demitiu esse presidente da Petrobras. A questão toda é que o conselho segurou a demissão dele pra ele não sair, parece que tem um período de três meses ou alguma coisa assim. Então, só em julho que ele vai poder trocar de fato o presidente da Petrobras. Isso é uma coisa meio complicada, é chato também. Mas o fato é que isso é uma coisa positiva, porque isso mostra que a Petrobras de fato se tornou independente do governo nessas funções. Isso é algo que já veio da época do Lula. Porque o Lula roubou tanto, fez tanta malandragem na Petrobras, roubou tanto dinheiro, destruiu a empresa toda, que felizmente eles implantaram esse tipo de controle pra evitar que um presidente faça alguma trambicagem na Petrobras. Infelizmente, isso tá sendo ruim pro Bolsonaro agora. Mas, meu amigo, olha só, não tem problema. O Bolsonaro explica isso pra todo mundo. O pessoal vai entender que é muito melhor uma Petrobras independente do que qualquer outra alternativa. Eu sou totalmente contra essa ideia do Lira de discutir política de preços e não sei o que lá. E o Centrão tá ameaçando guerra contra a Petrobras. Agora, uma coisa eu acho positiva dessa história. Os deputados falam em quebrar monopólio como forma de tentar conter preço. Excelente! Vai por esse caminho. Privatiza a Petrobras igual privatizaram a Eletrobras e abre o mercado pra qualquer um que quiser comprar diesel, comprar qualquer combustível, poder comprar diretamente. Hoje em dia isso é complicado pra caramba. É até possível, tá? Mas é complicado pra caramba. Precisa passar pela Petrobras. Então, libera pra todo mundo poder fazer isso. É a melhor medida mesmo. Quebrar o monopólio da Petrobras. Não tem outra medida melhor do que essa. Então, se a disputa do Centrão, se a disputa do Bolsonaro contra a Petrobras for nesse sentido, quebrar monopólio, privatizar a empresa, eu tô achando ótimo. Esse é o caminho correto. Com relação a ter aumentado o preço, é, vai doer, é ruim, eu sei, é ruim eleitoralmente pra Bolsonaro também. Não tem como evitar esse tipo de entendimento. Mas, o governo, até aqui, tá indo muito bem. Repara, existe o risco do governo começar a querer controlar o preço do combustível. Tomara que não aconteça. Tomara que vão por esse outro caminho aqui, de quebrar monopólio, iniciar privatização e coisa e tal. Muito melhor esse do que aquele. E a medida correta, que Bolsonaro tá sendo até elogiado no mundo todo, e que realmente faz sentido, é diminuir o ICMS. Isso faz todo o sentido do mundo. Então, vai ter aumento de preço lá fora? Vai ter. Mas você tem a redução do ICMS, o preço cai pro valor razoável, né? O pessoal tá reclamando? Justamente porque dá a impressão de que, no que aprovou a retirada do ICMS, a Petrobras aumentou a margem dela, de forma que, no final, o valor nas bombas não vai afetar muito. Mas a verdade é a seguinte, a Petrobras teria que aumentar esse preço de qualquer forma. A defasagem entre o preço lá fora e aqui já está muito grande. O que o pessoal tem que fazer é justamente investir em mais coisa. Caramba, eu não sei por que no Brasil ainda não tem empresa de fazer fracking. A gente tem várias regiões de fracking. Fracking é extremamente rápido de desenvolver. É só começar em coisa de três meses, você começa a explorar petróleo numa região de fracking. A gente tá ficando pra trás nessa tecnologia, uma tecnologia que tem muito potencial. E, principalmente, como eu falei, é mais rápida. Fazer um novo posto de petróleo no mar custa anos de investimento e coisa e tal. Fazer um campo de fracking aqui no Brasil é muito rápido. Tem que ter empresa fazendo isso. Tem que quebrar esse monopólio e colocar isso pra qualquer empresa fazer. Porque eu tenho certeza que vai surgir empresa pra fazer isso aqui. É lógico, a esquerda vai reclamar, vai enchiar. Ah, mas sei lá o que que machuca o lençol freático. Meu amigo, não tem como fazer nenhuma extração sem causar algum dano na natureza. O que prejudica é só se for mal feito. Se for mal feito, pode prejudicar o lençol freático. A maior parte das vezes não prejudica, porque o campo de fracking tá abaixo do campo do lençol freático. Então não tem problema nenhum nisso daí. É uma forma extremamente rápida, é uma forma barata e é uma forma segura de se obter petróleo. Não é à toa que o pessoal da Energia Verde é tão contra isso. É tão bom que eles são contra porque pra eles o que eles querem mesmo é diminuir, controlar mais você, impedir você de ter gasolina barata. Então por isso eles são tão contrários à fracking. E certamente essa questão do ICMS infelizmente ainda vai para a justiça. Então ainda vai ter alguma discussão nisso daí. Eu não sei qual vai ser a posição do STF. Eu espero sinceramente que o STF tenha consciência do que tá acontecendo em termos econômicos no Brasil, da importância dessa redução do ICMS. De qualquer forma, mas é uma situação realmente complicada que a gente tem aqui. Eu espero sinceramente que a saída que o governo dê a isso seja nesse sentido. Quebrar monopólio, privatizar, botar mais empresa pra investir nessas áreas aqui no Brasil. Controlar preço não funcionou nunca na história e não vai funcionar. Não é culpa do Bolsonaro o aumento do preço da gasolina. Todo mundo sabe. O problema mundial tá aí, tá todo mundo vendo. Você pode até dizer que é mais problema do Lula do que do Bolsonaro. Por quê? Porque o Lula quebrou a Petrobras. E como eu disse, a Petrobras, como toda empresa petrolífera, depende muito de investimento. Se ela para de investir um tempo porque justamente tá comprando sondas estratosfericamente caras pra coisas que não valem a pena e coisa e tal, ela tá perdendo dinheiro importante que ela poderia estar investindo em campos mais viáveis, em campos que dariam muito mais petróleo no final. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.